Aí, Diego. A explosão foi isso aí, ó. Meu irmão, estourou os vidros dos prédios todos aqui, ó. Aí. Aí, estourou tudo. Estourou tudo, mano. Aí, tudo no chão aqui, ó. Essa foi a explosão que a gente escutou agora. Aí. Tudo estourado, os vidros dos prédios aqui, mano. Aí. Olha lá, mano. Alô, Emerson. Alô, Miguel. Não vem por aqui, não, hein. Acabou de acontecer um desastre aqui, mano. Aí. Aí. Olha lá, mano. Estourou tudo, mano. Da casa da galera aqui, ó. Olha lá. Olha o caminhão aqui. Aí. Olha, louco. Explosão do caralho. Aí. Esse é o caminhão, ó. É a explosão que a gente acabou de escutar agora. Aí. Detornou tudo da galera, ó. Estourou tudo da galera aqui do prédio aqui, ó. Estou vazio. Estou vazio.